Olá pessoal, meu nome é Eliseu Molina Salles, eu sou professor e atuo no polo UAB C10 do município de Itaguaí, no Rio de Janeiro. Atuo como administrativo e também é mais especificamente, ou melhor, diretamente no curso de licenciatura de pedagogia do consórcio C10, que é vinculado à UAB. Porque, sobre o curso de aperfeiçoamento e gestão de polos da UAB, em primeiro lugar eu entendo que foi uma oportunidade de continuar construindo e ampliando os conhecimentos na modalidade EAD, sobre a EAD e mais especificamente as relações com a UAB. Eu costumo dizer que eu fui aluno, sou mediador, atuo como mediador, tutor, e por que não, no futuro, atuar também como um gestor nessa relação entre o polo, a UAB, a educação, a distância, em todos esses contextos. Saber e conhecer que o sistema UAB foi idealizado para o desenvolvimento da EAD, expandir e fomentar a formação superior pública e gratuita, bem como o apoio à pesquisa, enfim, são um contexto todo que envolve a educação e principalmente a EAD. Eu penso que o curso é bem estruturado, didaticamente, com um período de adaptação e ambientação da plataforma e depois sim, um foco no curso e nas suas propostas formativas. Embora eu já possuísse uma boa experiência na EAD, mas entendo que meu foco, o meu conhecimento era muito mais o conhecimento das relações internas do polo. Eu reconheço que o curso traz todo um contexto novo, inovador e principalmente conhecer toda a estrutura da UAB, CAPES e as suas relações necessárias, pertinentes e fundamentais entre o polo e a UAB. Resumindo, o curso é importante na formação e principalmente para quem quer atuar como um gestor de polo. Ok? Obrigado. Obrigado.